Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cosme, do canal Pintura Automotiva Super Dicas, um canal que está sempre trazendo uma dica de pintura automotiva para rapaziada aí, tá bom pessoal? Pessoal, a partir de hoje nós vamos implantar aqui no nosso canal esse novo quadro aqui, que vai estar falando um pouquinho da legislação de trânsito no Brasil. Para que a gente possa aí, já que a gente trabalha com automóveis, é importante que a gente conheça um pouquinho, nem que seja um pouquinho, da legislação do Código de Trânsito Brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho das normas de alterações das características dos veículos no Brasil. Como é as normas de alteração das características de fábrica dos veículos no Brasil? Como se dá isso? Como fazer isso dentro da lei? É importante ressaltar que toda modificação nas características do automóvel é regulamentada e tem que ser registrada no documento do carro. Mas para que seja registrada no documento do carro, é necessário que a gente esteja dentro do regulamento do Código de Trânsito Brasileiro, tá ok? Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui, é que nós precisamos lembrar que toda alteração que é feita em um veículo, toda alteração das características de fábrica de um veículo, se feita sem a prévia autorização do órgão competente, gera-se uma penalidade para o infrator. E essa penalidade é uma falta grave, com perda de 5 pontos na carteira, multa de 120 e poucos reais e a apreensão do veículo. Então é muito sério você fazer uma modificação no seu veículo sem a prévia autorização dos órgãos competentes. Mas a questão é a seguinte, você conhece qual é a lei que rege, que regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro? Na maioria dos casos as pessoas não conhecem, nós não tomamos conhecimento da lei porque nós estamos focados na prática do dia a dia e a gente não atenta para a lei. E às vezes a gente faz coisas que deveríamos ter comunicado e não comunicamos e isso vai trazer para a gente constrangimentos, penalidades e dificuldades na hora de legalizar o nosso veículo. A lei pessoal que regulamenta todo o trânsito brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro, é a Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997. Essa lei traz todo o regulamento que rege o Código de Trânsito Brasileiro. Como eu falei aqui, nessa lei, é importante ressaltar que nessa mesma lei, no artigo 230 e no inciso 7, diz que a modificação de um veículo sem a prévia autorização do Detran é considerada uma inflação grave. Esse tipo de inflação resulta na perda de 5 pontos na carteira, multa de R$ 127,69 e a retenção do veículo para regularização. Então vocês estão vendo como é séria você fazer uma alteração no seu veículo, nas características de fábrica dele, sem comunicar ao Detran ou ao órgão responsável. Dentro do Código de Trânsito Brasileiro, é considerada aqui uma falta grave. Então é importante que a gente, antes de iniciar qualquer projeto no carro, a gente conheça um pouquinho da legislação. Dentro dessa legislação, tem o artigo 98 e o artigo 106, que são os dois artigos que falam sobre modificações nos veículos. Vamos ver aqui o que diz o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro. Diz, nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Então veja bem o que diz o artigo 98 do Código de Trânsito Brasileiro. que nenhum proprietário poderá, sem prévia autorização, fazer qualquer modificação ou ordenar que alguém faça alguma modificação de fábrica no seu veículo sem a prévia autorização. O que é uma prévia autorização? É uma autorização antes de você fazer a modificação. É nesse ponto que a maioria do erro nosso está nesse ponto. Porque nós fazemos as modificações para depois procurar regulamentar as modificações que fazemos. Mas o Código de Trânsito Brasileiro diz no artigo 98 que nós temos que ter uma prévia autorização. Então antes de mexer no carro pessoal, nós precisamos saber como agir para ter essa autorização prévia para poder começar a fazer as alterações no nosso veículo. O artigo 106 diz o seguinte. No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança veicular expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal conforme o nome é elaborado pela CONTRAN. Ou seja, quando você fizer um projeto artesanal, você construiu um carro, fez aí um TANN ou você fez aí uma transformação hot-hot e tal, essas transformações vão ter que passar por um órgão que faz ali a medição, que faz ali a vistoria para te dar o CSV, que é o certificado de segurança veicular. Então quando houver essas modificações nos equipamentos de segurança do veículo ou um projeto, como ele diz aqui, artesanal, você precisa passar por um órgão do Inetro, um órgão que vai verificar se as mudanças que você fez não comprometem a segurança do carro. E não comprometendo, ela vai te dar um certificado de segurança veicular, que é chamado CSV. O documento que registra as alterações permitidas nos veículos é o seguinte, como eu falei, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz as leis que regem o Código de Trânsito no Brasil. Porém, existe um documento chamado Resolução. Essa Resolução é onde vai estar ali descrito as modificações permitidas para cada modelo de veículo. Essa Resolução é a Resolução nº 292, de 29 de agosto de 2008. Essa Resolução descreve as modificações permitidas por lei para cada tipo de veículo. Então se você quer saber se uma modificação no seu carro é permitida, você entra no site, procura a Resolução nº 292, de 29 de agosto de 2008. Nessa Resolução tem uma tabela que fala de todos os modelos de veículos e as alterações permitidas por lei. Então são esses dois documentos importantes para uma alteração em um veículo. Primeiro, o documento legislativo, que é a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Ela traz a lei. E depois, a Resolução nº 292, de 29 de agosto de 2008. Você pode entrar no site do Detran e conseguir essa resolução com essa tabela. Esses dois documentos são a base para que você comece um projeto de alteração em qualquer veículo no nosso Brasil. Bem, nós falamos aqui um pouco dos documentos que regularizam as alterações dos veículos. Servem para qualquer tipo de alteração. Mas nós vamos falar agora especificamente da alteração de cor. Para a gente saber o que é uma alteração de cor dentro da lei, nós vamos na Resolução, na Resolução 292, de 29 de agosto de 2008. Na Resolução, no artigo 14 dessa Resolução, diz o seguinte. Serão consideradas alterações de cor aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento em áreas superiores a 50% do veículo, excluídas áreas em vidraçadas. O que está dizendo aqui, que será considerada alteração de cor aquelas realizadas através de pintura ou através de adesivamento, adesivos, em uma área que cura mais que 50% da área do carro, da área externa do carro, excluindo a área de vidros. Então, você vai pegar a área pintada do carro e, se você pintar até 50%, a resolução, a lei não caracteriza como mudança de cor. Se você pintar essa área a mais de 50%, como a outra cor, a lei caracteriza que houve uma mudança de cor. Significa que se você fizer uma pintura, sai blusa, sai blusa, pintura de uma cor em cima, outra cor embaixo. A cor do carro original for a de baixo e a cor de cima for uma cor alternativa que você escolheu, que não seja a cor do carro, nem a mesma tonalidade, vou estar falando de tonalidade já já. Essa cor que você colocou no carro não pode ultrapassar 50% a mais da área pintada do carro. Se ela ultrapassar, a lei vai entender que houve alteração na cor original do carro. E você vai ter que passar pelos processos legislativos para colocar no documento essa nova cor. Porém, se você colocar a metade do carro numa outra cor, a lei não caracteriza a mudança de cor. Isso é no artigo 14 da resolução 292. Agora, o parágrafo único que tem nesse artigo diz o seguinte. Será atribuído a cor fantasia quando for impossível distinguir uma cor predominante no veículo. Ou seja, o que é isso? Suponhamos que você queira pintar o seu carro com uma cor camaleão, que muda de corpo. Então, é impossível determinar qual é a cor numa tinta especial como essa. Então, o órgão responsável vai determinar que a sua cor será chamada de cor fantasia. Então, você pode pintar o seu carro com uma cor camaleão, porém, você tem que passar pelos tâmes legais, porque é caracterizado a alteração de cor e no documento será registrado cor fantasia. Da mesma maneira, se você quiser grafitar o seu carro, fazer desenhos, fazer bastante aerografia, né, para ficar maneiro, descolado, essa cor, se ela não puder ser caracterizada como uma cor predominante no carro, o órgão responsável vai reconhecer esse seu desenho no carro como cor fantasia também. Por quê? Porque não tem como determinar uma cor para o carro. Será uma cor fantasia. Você pode gravitar o seu carro, fazer o que você quiser, porém, é caracterizado mudança de alteração, alteração na característica original. Você vai precisar passar pelos trânsitos da lei. Já já nós vamos falar um pouquinho sobre como você vai passar por esses trânsitos aí para desenrolar aí direitinho a sua modificação de cor, tá? Agora, eu quero ressaltar o seguinte. O DETRAN, ele não, ou o órgão responsável aí do seu estado, ele não caracteriza a mudança de cor se você mudar a tonalidade da cor. Por quê? Porque no registro do documento, na CRV, vem escrito lá o nome básico da tinta e não o nome técnico. Por exemplo, cinza steel. No documento não está cinza steel, ele está cinza. Então, você pode colocar qualquer cinza no seu carro sem se preocupar com legislação. Por quê? Porque não será caracterizado por eles mudança de cor. Então, se você quiser mudar a tonalidade do seu carro, da cor você pode mudar. Se o seu carro é azul, escuro, você pode botar um azul claro, um azul marinho, um azul celeste, um azul que você quiser, que o DETRAN não vai caracterizar como mudança de cor. Porque no documento estará lá azul. Não vai estar lá azul celeste, azul piscina. Não vai estar, vai estar azul. Então, você pode colocar qualquer azul no seu carro. Da mesma maneira que se você for fazer uma pintura saiglusa, e você colocar uma tonalidade no carro embaixo, na cor original, digamos que seja cinza o seu carro, aí você coloca cinza e coloca aí a metade do carro, ou mais que a metade do carro, de um outro cinza. Também não vai ser caracterizado mudança de cor, porque você está com duas tonalidades de cor com o mesmo nome, que é cinza. Então, não é caracterizado. Então, você pode trocar a tonalidade do seu carro à vontade. Agora, se você for trocar a cor de base, de um azul para um vermelho, de um vermelho para um branco, de um branco para um amarelo, já é caracterizado a alteração nas características de fábrica do veículo. Então, vamos lá. Como é feito esse processo legal de mudança de cor do veículo? Que é uma mudança, como nós falamos, uma mudança importante para o carro. Porque você imagina o carro, o documento, o policial pegar o seu carro com o documento na cor azul, e o seu carro está na cor cinza. É uma infração à lei e à legislação do nosso país de trânsito. Entendeu? Então, como é que vai ser esse processo de alteração de cor? Pessoal, basicamente, o processo de alteração de cor de veículos no nosso país, ele passa por quatro etapas. Algumas pessoas dizem que passa por três etapas, mas eu acrescentei uma etapa, que é uma etapa importante. E por que é importante passar por essas etapas? Porque nós falamos que é infração grave alterar a cor de um veículo, ou qualquer outra alteração de fábrica, sem a prévia autorização. Você perde ponto na carteira, você paga a multa, você tem seu veículo lá preendido. Então, é importante que você me acompanhe agora, para você não começar um projeto de maneira inadequada. Para os pintores que acompanham o nosso canal, isso é importantíssimo por quê? Porque o cliente chega pedindo para mudar a cor do carro. Nós precisamos ter o mínimo desse conhecimento, pelo menos na nossa área, para dizer para o cliente o que implica uma alteração de cor. Não basta chegar e pedir o pintor para pintar. Você tem que ter os trâmites legais para que no final tudo dê certo, e você tenha seu documento com seu carrinho mudado na cor que você quer. Então, o procedimento básico são quatro etapas. A primeira etapa, consulta prévia às alterações permitidas na Resolução 292, de 29 de agosto de 2008. Por que essa consulta prévia? Porque eu não falei aqui que o documento que traz as leis do Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503, de 23 de setembro, e a resolução que traz as alterações permitidas. Então, o que adianta eu impedir uma permissão para uma alteração se essa alteração que eu vou fazer não é permitida pela Resolução 292? Então, o que eu faço antes de qualquer coisa? Quero fazer uma alteração no meu carro. Vou lá no site do Letran, vou pegar a Resolução 292, vou lá no modelo de veículo, na tabela do modelo, tem lá todos os modelos na tabela, vou pegar lá o modelo do meu veículo e vou ver quais são as alterações permitidas ali para ver se a alteração que eu quero fazer cabe dentro da lei. Então, isso aí é uma consulta prévia às alterações permitidas na Resolução 292. Beleza. Uma vez verificado que essa alteração que eu quero fazer é permitida, a segunda parte, a segunda etapa é pedido de autorização prévia do órgão de trânsito responsável para a modificação do veículo. Ou seja, você viu que a alteração pode ser feita, você agora vai fazer o pedido de autorização prévia. Aqui nós pedimos ao Detran, na maioria dos estados, no seu estado você tem algum órgão além do Detran, onde você possa pedir esse pedido de alteração aí. Então, uma vez que a gente faz esse pedido de alteração, a terceira etapa, e recebemos aí a autorização do Detran, a terceira etapa é, após a alteração do veículo, a gente vai alterar o veículo com a autorização do Detran, já que ele nos autorizou no nosso exemplo aqui. E aí com a autorização, nós vamos então, após a alteração do veículo, voltar ao Detran, alterar o veículo, e depois voltar ao Detran para fazer o requerimento do certificado de segurança veicular, que será emitido por uma instituição técnica licenciada pelo Detran, esse certificado de segurança veicular, ele vai ser um documento que nós vamos comprovar que a mudança que nós fizemos não comprometeu a segurança do veículo. Então, depois que o Detran nos autorizou, nós vamos fazer a alteração e vamos voltar ao Detran para que ele nos encaminhe para um órgão que vai fazer a vistoria da mudança para ver se essa mudança não alterou a segurança do veículo. Se não alterou, esse órgão aí, de metrologia, vai nos dar um certificado de segurança veicular. Com esse certificado de segurança veicular e outros documentos, nós vamos dar a quarta parte agora, que é dar a entrada no processo de registro das mudanças. Então, são esses quatro passos. Agora, como é esses quatro passos na prática? Eu estou aqui, pessoal, fazendo aqui uma sistemática para que você possa compreender muito bem. Eu vou colocar esse documento que eu redigi, esse documento que eu redigi, esse cronograma que eu redigi. Vou colocar no site lá do e-book, é o site onde eu faço a comercialização do e-book. Vou colocar ele lá para download. Você vai fazer o download desse documento que eu elaborei aqui. com esse cronograma sistemático, para que você tenha ele em mãos aí e seguir aí. E, claro, na dúvida, você vai procurar um despachante. Se você não quer ter dor de cabeça de resolver, você vai procurar um despachante. Ele vai te cobrar a taxa, mas vai resolver para você na boa. Se você quiser você mesmo resolver, você vai, então, se informar no órgão responsável da sua cidade. Tá ok? Então, pessoal, essas quatro etapas, o processo se dá mais ou menos da seguinte maneira. Primeira parte, você vai verificar se a alteração que você quer fazer é permitida pela resolução 292. Beleza. É permitida? Então, agora você vai proceder com o pedido de autorização prévia do DETRAN para fazer essa alteração. E como você vai fazer isso? A documentação padrão do requerente, pessoa física, não vou falar aqui de pessoa física, mas quem quiser entrar no site lá do DETRAN vai ter lá também para pessoas jurídicas. Tá ok? E veículos de empresas e tudo mais. Vamos falar aqui qual é a documentação básica para pessoas físicas. Identidade, ou CNH, ou carteira de trabalho com retrato. São documentos de identificação pessoal. Ou um desses três. Ou a identidade, ou a carteira de motorista, ou a carteira de trabalho com fotografia. seu CPF, comprovante de residência de pelo menos 90 dias, não pode ser mais de 90 dias que você recebeu, certificado de registro do veículo original e Xerox, é o CRV, certificado de registro e licenciamento de veículo, CRV, CRLV, original e cópias, para carros zero quilômetros, você precisa levar também a nota fiscal do carro e fotografias do veículo na cor original. Nós estamos falando aqui de mudança de cor. Vai levar fotografias do veículo, tira uma panorâmica de umas quatro fotos aí de cada lado do carro e leva também. E se encaminha ao DETRAN. Lá, você vai fazer o quê? Você vai ao departamento DETRAN, imposta desses documentos, a sua ação agora é a seguinte, você vai ao departamento DETRAN ou de um órgão responsável na sua cidade e peça o formulário de autorização para modificação do veículo. Em alguns estados, esse formulário é baixado pela internet. Passo dois, você vai preencher esse formulário com dados, com todos os dados e devolver o formulário à agência do DETRAN ou do órgão responsável da sua cidade. Terceiro passo, você vai aguardar que o órgão libere a autorização prévia para modificação na cor do carro. Se o seu carro tiver pendências como multas, processo negado, multas, qualquer tipo de pendência que tiver de encargo a ser pago no seu carro, esse pedido vai ser negado com certeza. Então, é bom ressaltar que é preciso que você pague as documentações do carro direitinho antes de fazer esse pedido ao DETRAN. E você vai com o seu carro ao DETRAN. Se o seu carro não anda, por isso é importante as fotografias para você mostrar lá no DETRAN quando for fazer essa autorização pré. Tira fotos bem detalhadas de aquilo que você vai mudar. Se é da cor da carroceria, se é do motor por dentro, do motor tudo, banco, tudo por dentro, tudo que você for mudar você tira a foto. Aí, suponhamos que está tudo direitinho e o órgão lá, o DETRAN, te deu a autorização para você fazer essa mudança. Entendeu? Aí, com essa autorização, aí sim, você vai procurar uma oficina, vai procurar o pintor, vai me procurar aqui na pintura do Mãe de Superdicas, você vai procurar um pintor para fazer a alteração de cor do carro para você. tá bom? Se você, agora, é importante que esse pintor que você vá procurar para fazer essa alteração para você, você combine com ele de no final, caso precise, ele fazer uma declaração aí da mudança de cor. Mas isso eu vou explicar mais à frente. Então, com a autorização do DETRAN, você vai fazer a mudança. Aí você vai procurar a oficina ou você mesmo vai fazer a mudança. Você pode fazer a mudança também. Feito essa mudança, aí você vai fazer o registro da modificação do veículo. Agora sim, você pode fazer o registro da modificação do veículo. Suponhamos que você não passasse por esse processo, fizesse as mudanças no seu carro e fosse lá pedir para que colocasse no seu registro lá a modificação do veículo. Você não pediu autorização prévia, prévia, você não pediu nada. O que acontece? O DETRAN vai te mudar, você vai ser taxado como uma falta grave, você vai ter o seu veículo apreendido até que ele seja irregularizado. Então, veja bem, que não chegue no DETRAN com o seu carro modificado ou se chegar, já sabe que vai ser penalizado. Por isso é importante, pessoal, ficarem atentos aqui ao nosso conteúdo de hoje. Nós vamos, a partir desse vídeo, vamos estar trazendo momentos de reflexão sobre a legislação de trânsito no nosso país. A partir de hoje, nós vamos fazer esse trabalho também com vocês para que a gente fique completo de informação na nossa área. Todo setor automobilístico é preciso aprender sobre legislação. Eu não sou expert em legislação, mas eu estudo a legislação, procuro acompanhar a legislação para ter informação. E você precisa fazer isso também, para você ficar um cara safo de conteúdo. Aí, pessoal, feita essa alteração, nós estamos aí na etapa já fomos no Detran, já pedi motorização, prévio, ele já nos deu, nós já fomos na oficina, já mudamos, ou nós mesmo mudamos na nossa casa, agora nós vamos pedir para registrar essas mudanças no documento e não está lá. Como a gente procede? Bem, os documentos para a alteração lá do registro lá do carro. Você vai ter a declaração, olha só, declaração do proprietário, do quanto for você mesmo que fez a pintura. Se você fez a pintura, você vai fazer uma declaração de punho próprio lá, dizendo lá seus dados pessoais, que você mesmo pintou o seu carro, tal, 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 da cor tal para cor tal, entendeu? Você vai fazer uma declaração de punho próprio quando for você que pintou o carro. Se foi, tá, um pintor autônomo, um amigo seu, um pintor da sua região, que não tem firma, é autônomo, e fez essa pintura para você, você vai pedir a declaração dele, tá, com os dados pessoais dele, tudo bonitinho, né, que ele fez essa pintura no carro aí, no seu carro, placar tal, 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 ele vai fazer a declaração também reconhecida em firma, tá, por semelhança. É, se for feito em uma oficina legalizada, especializada, você vai pedir à oficina a nota fiscal do serviço, tá, é, importante também, a compra da tinta, você comprou a tinta, peça a nota fiscal da compra da tinta, tá, bata a foto do carro depois de pintado, também é importante, bata, mesmo que o carro ande, bata fotos e leve fotografias, tá, agora, é importante que, você ressaltar aqui, todo esse trâmite no DETRAN, como qualquer trâmite aí, na maioria dos órgãos públicos, existem taxas, para você fazer esses trâmites, você vai estar pagando aí, taxas, tá, ok, se o seu documento não está pago, você vai ter que pagar as taxas juntamente com a documentação do carro, entendeu, isso de forma integral, tá, integral, tá, uma vez você levando esses documentos ao DETRAN, você vai agendar a vistoria do carro, tá, vai pagar a taxa, e possíveis débitos referentes a multas, vencidas ou a vencer, seguro obrigatório, tá, taxa de emissão, de CRLV, vai agendar no portal do DETRAN, ou a central de atendimento, e vai listorear o veículo, e lá vai constar as alterações do seu carro, e você vai ser feliz para sempre, entendeu, então pessoal, é importante sim, você ter um conhecimento básico, sobre as alterações, é, que são permitidas, é, nos veículos, no Brasil, e como eu falei para você, a lei 9.503, a 9.503, a lei 9.503, traz, rege as leis, é, que vão, lei 9.503, de 23 de setembro de 97, traz o Código de Trânsito Brasileiro, mas, ela é, ela, autoga a resolução 292, a competência de, é, administrar, as, as modificações, que são permitidas, ou não, então você precisa da resolução 292, então, é, esse documento, é, eu vou estar colocando, esse documento aqui meu, vou estar colocando, na disposição, no site, o site vai estar, na descrição, tá, do vídeo, o site, aonde vai estar aqui, esse documento para download, tá, esse documento aqui, eu mesmo redigi, agora, pode ocorrer, variação, no procedimento, de um estado para o outro, pode ocorrer, tá, mas, basicamente, você precisa saber, desse, desse cronograma aqui, vai fazer a modificação do carro, não faça, antes da prévia autorização, conseguiu a prévia autorização, lá no Detran, beleza, pode modificar o carro, modificou o carro, pega, pega toda a documentação, que nós falamos aqui, vai ao Detran, peça para fazer lá, a vistoria para o registro, das alterações no documento, então, eu espero ter ajudado, esclarecido um pouquinho a vocês, porque a galera quer tunar carro, a galera quer grafitar carro, a galera quer envelopar carro, a galera quer mudar o carro, e é show de bola, entendeu, eu estou aí esperando o meu momento também, de fazer, de comprar um carrinho aí, e fazer um TAN, uma modificação no carro também, que é show de bola, uma coisa exclusiva, porque é um carro novo, um carro zero, na maioria dos casos, você vai lá na loja, a prestação você compra, é claro que tem muita gente, que ainda não comprou o seu carro zero, como eu, nunca tive um carro zero, o carrinho que eu tive, sempre foi o carrinho velho, o carrinho usado, mas eu vou chegar lá, vou chegar lá, tenho certeza disso, mas um carrinho novo, não é novidade, novidade é quando você pega um carro maneiro, que você vai lá e coloca do seu jeito, e dá a sua personalidade para ele, isso é muito legal, e para que você faça isso, é importante que você entenda um pouquinho, das normas, que regem, as alterações, das características de fábrica, dos veículos, no nosso país, tá ok? Então, espero ter ajudado a vocês, quem gostou, se inscreve no canal, dá seu like, compartilha, tá? estamos na meta de chegar aí a 100 mil inscritos, para que o nosso canal possa aí andar com as próprias pernas, tá ok? Obrigado a todos aí que têm assistido, obrigado a todos aí que têm carinhosamente aí mandado mensagens, apoiado o canal dos momentos difíceis, estou muito feliz com todos aí, espero que todos tenham sucesso nas suas empleitadas aí no dia a dia, tá bom pessoal? Beijão para todos aí, saúde e paz para todo mundo aí, estamos juntos e misturados galera, estamos juntos e misturados aí, valeu, até a próxima, fica ligado, porque agora nós vamos falar também, de legislação do Código de Trânsito Brasileiro, acredito que isso vai ser muito bom, para muita gente aí, mesmo pessoas que não trabalham com pintura automotiva, valeu, abração, beijão, fique com Deus, valeu galera!